Você gosta quando te tratam bem? E você costuma tratar bem os outros também? Porque isso é essencial, gente. A vida é troca, hein? Tudo aquilo que você quer receber é essencial que você saiba oferecer. Eu lembro que a minha mãe tinha uma amiga que batia cartão na casa da gente. Toda semana ela estava lá com os filhos, com o marido. E a minha mãe, sempre que ela ia, preparava um banquete para oferecer, sabe? Minha mãe costurava em casa, ela parava o trabalho dela, ia para a cozinha, preparava um pão de queijo, ó. No capricho que a minha mãe faz um pão de queijo como ninguém. A gente fazia um bolo, fazia a torta recheada. Minha mãe preparava chocolate quente, preparava um cafezinho fresquinho, coado na hora. Era um banquete, gente. Era uma diversão. Era muito legal. E era toda semana a amiga da minha mãe lá na casa dela. Toda semana, toda semana, por muito tempo, olha, meses. E a minha mãe nunca ia visitar essa amiga, né? E a amiga falava para ela, Carmen, só eu que venho na sua casa? Vai me visitar, vai lá em casa. Eu faço questão que você vá lá em casa. Até que um dia, né, depois de tanta insistência, minha mãe falou, Olha, Bete, vamos lá visitar minha amiga? Ela vem tanto aqui, ela sempre fala, vai na minha casa. Só eu venho na sua. Vamos lá? Aí ligamos para ela, avisamos que íamos, né? Pegamos ônibus, que a gente não tinha carro na época. E lá chegamos, eu e minha mãe na casa, né? Da amiga, que estava toda semana na nossa casa. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela falou, e aí, vocês almoçaram? E a gente não, não deu tempo de almoçar. A gente tomou café, fomos fazer algumas coisas e viemos para cá. Era tarde já. Aí ela falou assim, vocês aceitam um café, então? E nós aceitamos, né? Claro, a gente aceita. E, gente, ela abriu a geladeira da casa dela. Pegou um bule que tinha dentro da geladeira, um bule. Sabe aqueles bule que secuava café antigamente? Antigamente a gente usava, né? Hoje eu coo o café direto na garrafa térmica. Mas antigamente a gente coava no bule, aqueles bule de alumínio. Ela tirou o bule da geladeira com o café que ela tinha feito de manhã. Acendeu o fogo, esquentou o café e deu para a gente. Um café esquentado que ela havia tirado da geladeira. O café que sobrou do café da manhã foi isso que ela ofereceu para a gente. Eu olhei assim para a minha mãe e não acreditei que aquilo estava acontecendo. Eu falei, gente, será que isso é verdade? Isso está acontecendo? Porque eu jamais teria coragem de oferecer para ninguém um café velho, um café esquentado. Não. O mínimo de carinho, respeito por alguém que vai na casa da gente é passar um cafezinho coado na hora. Ainda mais quando a pessoa é aquela pessoa que vai te visitar, aquela pessoa que te recebe sempre, né? Oferecendo do bom e do melhor. Gente, essa amiga da minha mãe, ela sabia cozinhar, ela fazia salgados para fora. Ela não ofereceu nenhum biscoito para a gente. Foi só aquele café esquentado, tirado da geladeira. Aquilo para a minha mãe foi assim um baque, sabe? Porque a minha mãe entendeu, naquela atitude da amiga, que ela não tinha consideração por ela, que ela não tinha respeito por ela, que não tinha gratidão por ela, que não tinha nada de legal por ela. Porque ela falou, meu Deus do céu, uma pessoa que se importa comigo, uma pessoa que me quer bem, jamais vai me receber desse jeito. E ali acabou a amizade. Minha mãe falou, olha, Bete, eu nunca mais volto na casa dela e eu nunca mais quero que ela venha na minha casa. Porque eu senti nessa atitude, nessa ação, que ela não é verdadeira, que ela não tem um bem querer comigo, não. Que pessoa egoísta, que pessoa mesquinha. Meu Deus, passa pelo menos um café na hora. Coa um café na hora. Isso é o mínimo, o mínimo dos mínimos, gente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é isso que acontece quando a gente só recebe, 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 recebe e não retribui. A gente acaba perdendo o merecimento de ter aquilo na vida da gente. É igual a respiração, sabe? Se você só inspirar, se você só receber o ar e você não devolver, você não soltar, se você não expirar, você morre sufocado, é sufocado. Você tem que inspirar, receber e devolver. Essa é a lei do universo, gente. Dar e receber tudo que você quer receber. É importante que você saiba dar. Então, pergunto pra você, se amanhã você acordasse e só existisse na sua vida as coisas pelas quais você agradeceu hoje, o que é que teria na sua vida. Será que você tem agradecido por tudo que você tem? Será que você tem agradecido pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu trabalho? Ou você só reclama do seu emprego? Será que no seu trabalho você tem retribuído o salário que você recebe? Ou você só vai lá e mata o tempo? Gente, é essencial o dar e receber. Tudo aquilo que você vai receber é essencial que você faça algo para merecer. Assim você não cria dívida. Lembra sempre disso. Ofereça sempre o seu melhor. Assim você vai criar uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida alinhada com Deus que habita em você. Tá bom? Um beijou. Eu amo você.